Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, né, criança, né? A gente está vazou por aqui, né? Só que nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho, né, que eu fui fazer o dia de princesa, quase o dia de princesa, né, gente? Porque eu não tinha dinheiro pra passar o cabelo, né, essas coisas, mas fiz aninha do pé, fiz a pernação de virilha, né? Pessoal da mulher tem que, né, se desfilar, né? Porque fica uma mata franca no trem, né? Fiz a unha do pé e da mão, fiz sombrancelha, vou estar mostrando no vídeo, tá bom? E a cada três meses eu faço o pé no salão e sombrancelha e virilha eu faço todo mês, né, filhinha, né? Só com o trem daquele tamanho, né, gente? Gente, sejam bem-vindos no canal, tá bom? Muito obrigada por vocês que estão chegando. Pessoal, eu faço live todos os dias, a partir das três horas, né? Temos a sexta e no domingo a partir das onze horas. Por quê? Por que é onze horas? Porque o boy faz a comida pra mim onze horas. Olha a minha cabeça, gente. E aí dá pra mim fazer a live, né, sem me preocupar com comida, né? Já é desse cada um, tá, gente? Gente, deixa eu falar pra vocês, tem um coletinho aí que entra nas lives. Eu achava que ele dava muita gente na live, nos três vezes e tal, na minha menina tá, né? Mas, gente, realmente, ele só dá a juizu pelas contas que ele tem, né? Ele tem umas 140, 200 contas e eu achava que ela perdeu o salto no meu canal e não é só apenas contas pra ajudar. Ajuda muito nas horas, né? Na visualização não ajuda. Então, quando a nossa live dá boa, juizu, a maioria é, tipo, umas 50 pessoas ele compartilhou e o resto é só soldadinho dele, tá bom? Só avisando que as vezes eu já falo, nossa, a live ali tem sempre várias pessoas na live e não é, gente. Então, soldadinho dele que ele aciona no computador e ajuda muito, tá bom? Então, jovem, agradecendo a cada um que tá aqui no canal, deixa o seu like, um beijo e bora pro vídeo! Um bom fim de semana a todos, coração de azul pra todos! Deixa eu dar uma filmadinha aqui, mostrar como é que tá o trem. Tá feio esse pé, hein, meu Deus do céu! Salvinho! Salvinho aqui fazer meu pé, né? E... Então, pessoal, meu pé tá assim, todo feio, a minha unha tá horrível, né, filha? E aí, a Daniele vai fazer, ela é aqui da Jombim, tá bom? Depois eu vou ensar pra vocês. Tá de molho meu pé, já, tá de molhozinho, tá palicando a minha unha, ó, gente, lindo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Deixa eu dar um pouquinho de vídeo. A gente é fascinado por fé, né? Tá, que dor, né? Isso! Eu tô te vendo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Pode mostrar. Tem que ver. Tem que ver a minha atenção, você não consegue descontrolar, sua vida passa, você se retrapa. Tá de um, minha, tá. Doe? Vamos rir com o meu pé, galera. Ficou bonitinha a minha unha. Nossa, gente, ela desentravou. Ela maticou, gente, porque eu já tinha metido ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí ficou muito bonita. Eu gostei muito. E é a primeira vez que eu faço com ela, né? E eu vou com ela da próxima vez. Espero que da próxima vez também seja igual essa, né? Espera aí que eu vou botar nervoso. Pessoal, já fiz a sobrancelha, né? Graças a Deus, é um horror, né? E esse foi o vídeo de oito, meus amores. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.